Elon Musk, atualmente o homem mais rico do mundo, e o empresário por trás da SpaceX e da Tesla Inc., tem um histórico de casamentos múltiplos e divórcios dispendiosos. Ele até se casou e se divorciou duas vezes de sua segunda esposa, a atrista Lula Riley. Seu relacionamento com Riley começou em 2008, quando eles se conheceram em um bar de Londres, levando a um rápido namoro e casamento em 2010. O primeiro casamento terminou em divórcio em 2012, com Musk expressando seus sentimentos no X, postando, foram quatro anos incríveis. Eu vou te amar para sempre. Você fará alguém muito feliz um dia. Musk e Riley se casaram novamente em julho de 2013, mas o reencontro também durou pouco, culminando em um segundo divórcio em 2016. Riley, refletindo sobre sua decisão de se casar novamente, reconheceu a estranheza de sua escolha em uma entrevista ao The Independent, dizendo, Suponho que a razão para se casar novamente foi apenas porque parecia bobo ficarem juntos, solteiros, depois de terem se casado. Estávamos dizendo, este é meu marido. Esta é minha esposa. Oh, espere, não, não somos mais isso. É melhor sermos isso de novo. Ela também descreveu Musk como o ex-marido perfeito. Riley pediu o segundo divórcio do casal em Los Angeles, com ambas as partes concordando em terminar o casamento amigavelmente. Musk já havia pedido o divórcio em dezembro de 2014, mas retirou a petição vários meses depois. Apesar dos altos e baixos conjugais, Musk e Riley mantiveram boas relações, ocasionalmente se vendo como amigos. Observou-se também que o casal vivia separado há seis meses antes do pedido final de divórcio. Durante o processo de divórcio, perguntaram-lhe se se casaria com ele pela terceira vez, ao que ela respondeu. Quero dizer, nunca diga nunca. Apesar do fim do casamento, Riley mantém uma visão positiva do relacionamento, afirmando um amor e uma conexão muito profundos. De acordo com o artigo de 2022 do The Independent, ela disse, ele é um grande amigo. Ele cuida de mim. Estamos em um lugar feliz agora, onde somos bons um com o outro, o que é muito bom. Tenho maior amor por ele. O divórcio entre Elon Musk e sua primeira esposa, Justine Musk, envolveu acordos e acordos financeiros significativos. Justine Musk recebeu um acordo de divórcio substancial, que incluía 6 milhões de dólares em dinheiro, 10% das ações de Musk na SpaceX e um carro Tesla Roadster de 200 mil dólares. Inicialmente, Justine Musk pediu 80 mil dólares mensais em pensão alimentícia e 2 milhões de dólares em dinheiro. Musk primeiro ofereceu um acordo de 80 milhões de dólares, que Justine recusou, insistindo na propriedade parcial de suas empresas Tesla e SpaceX. Isso foi durante um recurso judicial fracassado. No final, o acordo incluiu 20 milhões de dólares. Ele também cobriu os honorários advocatícios de Justine Musk durante o caso. Foi relatado que Elon Musk pagava 20 mil dólares por mês pelas despesas de sua ex-mulher, incluindo roupas e sapatos. Isso se somava a um valor de pensão alimentícia não especificado. O casal também dividiu a custódia dos cinco filhos. Elon Musk assumiu a conta da folha de pagamento das babás. Ele também supostamente envia para sua ex-esposa cerca de 20 mil dólares todos os meses em roupas e outros itens discricionários. O acordo de divórcio foi um dos mais caros de sua época e foi notável pelos compromissos financeiros contínuos que Musk assumiu com Justine, especialmente na forma de pagamentos mensais para despesas pessoais e honorários advocatícios. Musk supostamente deu a Riley mais de 20 milhões de dólares em seus dois divórcios. No primeiro divórcio em 2012, Riley recebeu um acordo de 4,2 milhões de dólares. Após o segundo casamento e o subsequente divórcio, Musk concordou com um acordo de 16 milhões de dólares. Mais recentemente, Musk se envolveu em uma batalha pela custódia dos filhos com o cantor Grimes. Grimes abriu processos judiciais contra Musk, incluindo uma ação na Califórnia buscando a custódia física de seus filhos e uma ordem de restrição contra Musk para evitar que as crianças fossem levadas para fora da Califórnia. Isso segue a ação de Musk por custódia no Texas, que Grimes está tentando rejeitar, argumentando que o Texas não tem jurisdição sobre a batalha pela custódia, já que ela e os filhos se mudaram para a Califórnia.